Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu acho que nós estamos ao vivo, eu acredito que nós estamos ao vivo, ele disse que a gente está ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, meu Brasil, boa noite, boa noite, boa noite, como vocês estão hoje, nessa noite ensolarada do dia 7 do 7 de 2022, olha aqui, Lê, Oi, como você está aí, acabou de sair do serviço? Acabei, o nome disso é amor, gente, é muito amor, saiu do trabalho, saiu do trabalho, já cansada, não foi nem tomar café, já veio aqui ver vocês, Lê, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por estar fazendo essa live com a gente, agradecer o espaço, agradecer você estar aqui com a gente na live, agradecer você trocar uma ideia com a gente antes de você trocar mesmo, e agradecer a presença de toda a galera que está aqui, eu queria que essa conversa fosse uma conversa bem descontraída, não fosse nada muito planejado e tal, para também abrir espaço para a galera, tipo, perguntar, tirar algumas curiosidades, matar algumas curiosidades de você, eu sei que provavelmente todo mundo vai te conhecer, né, porque, pô, modeladora, supervisora da Disney, Letícia, Letícia já manda mais na Disney do que o próprio Walt Disney, como é que não vai... Sua amiga íntima do Mickey, eu e o Mickey, só nos fins de semana, passeiando. Exato, sabe, mas assim, para quem não conhece a Lele, dá uma introdução do que você faz na Disney, conta um pouquinho da sua história, tipo, de onde você veio aqui do Brasil, sabe, o rolê todo. E aí, galera, tudo bom? Boa noite, boa noite. Então, eu sou a Letícia Gillette, e eu sou de Recife, Pernambuco. Me mudei para cá, vai fazer 12 anos, que eu estou aqui em Los Angeles. Me mudei para cá com o sonho de estudar, primeiro de estudar na Nomo, né, eu sou véia, faz tempo, então, naquela época não tinha Revolution, não tinha escola top ainda, tinha algumas, mas assim, não tinha escola que ia me levar no nível que eu queria para poder entrar na indústria de animação, entendeu? Agora, agora é bem diferente, né? Talvez eu não precisasse ter saído do Brasil, mas, parando de puxar saco, não, eu estou aqui. Já, Brasil básico? Não, porque Revo é amor, né, então tem que puxar saco mesmo. E, então, daí eu vim de Recife, para cá, para estudar na Nomo, não, porque eu comprei essa camisa hoje, e fiz um curso de dois anos na Nomo, então, eu já tinha feito faculdade no Brasil, aí eu fiz o curso deles de pós-graduação, e foram dois anos. Depois disso, eu entrei no mercado aqui, né, então, eu comecei na Disney, na Disney Animation, Disney Consumer Products, fazendo brinquedos para a Disney. Depois disso, eu fui para a Blizzard, e trabalhei no Overwatch, e depois Blizzard eu fui para a DreamWorks, que já era mais perto do que eu queria fazer, que é a animação. Na DreamWorks, eu trabalhei no Throws 2, e no Crude 2, o filme, daí eu recebi a proposta irrecusável da Netflix para ir fazer vis-dev modeling lá, então, o filme, inclusive, o filme que eu trabalhei na Netflix, vai sair amanhã na Netflix, não sei se é no Brasil. Ah, o Sea Beast, o Sea Beast? Isso, o Sea Beast vai sair, pelo menos aqui nos Estados Unidos, sai amanhã, não sei para vocês. Eu acho que vai sair amanhã também, vai sair na série. Sai amanhã também? Tá brutal esse filme. Quem quiser assistir um pouquinho, aproveita lá e depois me conta o que vocês acharam. Só coisa boa, tá? O que você fez nesse filme, Lê? Nesse filme, eu fiz o vis-dev de personagens, né? Então, eu estava no departamento de arte. Pra quem não sabe o que é vis-dev? O que é vis-dev? Clica aí. Então, normalmente, quando você é modelador, você faz parte de um departamento chamado asset, asset department. Então, dentro do asset department tem modelagem, look, rigging e simulation. Então, tem um departamento de arte. Depois de arte, vem asset. Então, a gente pega toda a arte e produz os assets, né? Os props, os personagens, etc. Vis-dev Moller, ele está no departamento de arte. Então, você está ajudando a desenvolver os personagens na parte artística ainda. Sem pensar na parte técnica, na topologia, nada disso. Você está pensando o que eu tenho que fazer para trazer o maior apelo visual para o meu personagem na parte artística. Esculpir, não sei se preocupar com nada, entendeu? Então, eu tinha que colocar muitos personagens em poses, colocar com uma luz boa, um pouquinho de look. Você tem que ser meio um generalista. A gente chama vis-dev Moller, mas, na verdade, é um vis-dev 3D artist. É um artista que tem que ser bem generalista, porque você quer tentar apresentar o mais próximo possível do que será no filme. Entendeu? Então, é tipo um concept artist do 3D. Concept artist do 3D, exato. Simplificando, é isso. Então, lá na Netflix eu recebi a oportunidade de fazer isso, que era algo que eu sempre quis fazer. Então, eu entrei no departamento de arte e eu trabalhava junto com um artista de concept. Ele me passava uma ideia e eu tentava desenvolver ainda mais no 3D. Depois eu mostrava para ele. Aí ele dizia, tá, mas vamos mudar isso. Eu voltava para mim, eu testava outra coisa. Então, tinha muito esse vai e volta, fazer muitas expressões para a gente entender o quanto a gente queria puxar o personagem, entendeu? Tipo, um personagem mais sério, a gente ia limitar um pouco as expressões. Um personagem mais cartoon, a gente tentava puxar bastante até ver onde ia quebrar. Então, era muito experimental, muito trabalho que é jogado fora. É só para realmente desenvolver o apelo do personagem. Sim. Mas nada técnico, né? Não fui eu quem fez a... Nada de produção, né? Nada de produção, exato. Ó, a Mari está falando aqui que ela nem sabia que isso existia, que vis-dev existia. Existe. Inclusive, o Vitor Hugo, para quem conhece o Vitor Hugo, que estava lá no Topia, ele avise-dev na Netflix também. Quando eu saí da Netflix, ele entrou e está lá um tempão já, fazendo exatamente isso. Então, é uma parte bem artística, você não está preocupado em nada que vá para a produção. É quase que eu sou feito o que o Gu falou, você está fazendo um concept em 3D, né? Exato. E é bem divertido, porque você pode fazer o look, você tem que descobrir a luz, etc. Então, é bem generalista, assim. É bem incrível. E com quem você trabalhou nesse filme? Qual artista? Então, o artista de concepts, nada mais do que o Tony Futhiller. Para quem não conhece o Tony Futhiller, faz uma introdução. É o cara mais absurdo. O Tony Futhiller foi quem desenvolveu todo o estilo dos Incríveis, Incríveis 1 e Incríveis 2. Ele é uma das pessoas mais maravilhosas que eu trabalhei na minha vida, sem brincadeira, assim. Ele é muito gente boa, muito humildão, sabe? Muito aberto para colaboração, etc. Então, foi uma experiência muito louca, assim, sabe? Tipo, você tem o Tony Futhiller chegando para você. E aí, o que você acha? Você acha que eu tenho que mudar isso aqui? Meu irmão... Você que manda, cara. Quem sou eu? Meu irmão... Me pergunte essas coisas. Não, porque eu fico nervosa. Eu quero me jogar. Então... E ele trabalha na Pixar já, tipo, faz... Muitos anos, velho. Faz muitos anos, né? Ele saiu bem para a Netflix. Não sei se ele ainda está na Netflix. Eu acho que sim. Mas até onde eu sei, ele está lá ainda. E... Então... Trabalhei com o Shi Yun Kim também, que... Para quem não conhece, ele desenvolveu bastante coisa para o Big Hero 6, na Disney, na época. Só digita o nome dele e vocês vão ver uns desenhos muito cabulosos no jogo. Ele é muito bom. E ele... Eu fiz muito criatura com ele, assim. Isso foi muito divertido, porque... Para a gente pensar como que as criaturas se movem, o que eles iam fazer, sabe? Toda a parte de concept mesmo, assim. Tentando botar aquelas ideias direto no 3D. Foi muito massa. E... Então, foi isso aí. Na Netflix eu fiquei lá, acho que foi um ano e três meses, alguma coisa assim. Trabalhei nesse filme. E aí... O Mickey ligou. Tio Val Disney falou... Letícia! Tio Val Disney. Tamo te querendo. É quando o Mickey liga, você tem que atender, né? Não tem jeito. Não dá para recusar, né? É. Aí, quando me chamaram na Disney, né? Para eu aplicar. Lógico, eles não me chamaram para... Bora! Eu não sou desse tamanho, não. Eles me chamaram para aplicar. Você quer aplicar? Ah, quero. Aí, eu apliquei e fui escolhida, graças a Deus. E aí, eu estou aqui. Vai fazer dois anos e um mês. Dois meses. Algo assim. Trabalhei no Encanto. E trabalhei no Encanto como modeladora. E nesse filme que eu estou agora, que se chama Strange World, Mundo Estranho, eu sou supervisora de modelagem, né? Então, é um job diferente, né? Você está mais focada no... em dar feedback para os seus artistas, para a gente trazer o apelo o máximo possível nos modelos. Sim. Bastante encarregada de conectar os departamentos. Então, assim, fazer bastante a comunicação entre departamentos. O que é preciso. Criar ideias de como solucionar certos tipos de problema para a pipeline, etc. Sim. Então, é um job bem mais de... Manager. Gerenciamento, exato. Sim. Eu também modelei. Eu acho que uns 35% do meu tempo eu ainda modelo. Mas a maior parte é dando feedback, suporte para os artistas e para o show, para o filme, entendeu? É. Olê, só diz uma coisa aqui para a galera. Quantos supervisores o departamento de modelagem teve do Brasil antes? Nem. Brasil, porra. Brasil, Zuzinho. Brasil, Zuzinho, Zuzinho. Brasil, Zuzinho, Zuzinho. É, porra. Porra, primeira supervisora de modelagem brasileira da Disney, gente. A mais brava de todas. Uma pergunta que o Gabriel Brito, ele fez aqui, que eu acho que é interessante. Que eu acho que é também uma pergunta que eu nunca te fiz. Fiquei curioso até para saber. Ele perguntou se desde lá do começo da sua carreira você quis fazer cartoon. Ou se foi algo que veio depois, assim? É, eu sempre, sempre, eu acho que assim, quando eu comecei a brincar com 3D sozinha, em casa, lendo tutorial, eu já sabia que eu queria fazer cartoon. Quando eu comecei a ter aula com o Felipe Hudson, o Rafael Souza, como eles são mais do realismo, eu meio que, assim, me influenciei um pouco e comecei a fazer algumas coisas mais realistas, mas sempre fazendo cartoon no meu tempo livre, assim. Mas, assim, tentei puxar o realista um pouco, mas os meus olhos não funcionam, não, para a realista. Eu sempre adiciono uma estilizaçãozinha, assim, eu não consigo, sabe? Ficar o solê, é. É, tem um filtro no meu olho que eu já vejo tudo tronche, né? Aí, olha a escultura ali, já se encontrou. É, já vejo todos os olhos grandes e tal, tudo bem. Aí, quando eu vim para Capronomo, também tive alguns professores que eram bem realistas, assim, então, alguns projetos eu fiz, tentei puxar o realismo, mas quando eu cheguei, assim, no fim do curso, na Nome, eu já estava bem focada que meu caminho ia ser cartoon, realmente, eu já tinha testado o realismo, não tinha gostado muito. Então, meu foco, eu sabia bem claro, já, que era só cartoon mesmo que eu queria fazer. Saquei, saquei. E, Lê, no trampo da Disney, no trampo de supervisão, qual que é a razão que você tem, tipo, de o quanto você faz e o quanto você supervisiona, assim, sabe? E o quanto você tem de liberdade, por exemplo, para mudar processo? Como funciona, tipo, o seu dia-a-dia na Disney, como supervisor? Dia-a-dia, bastante reuniões. Tudo é uma reuniões. É bastante comunicação, então, você tem que ser muito aberta à comunicação, a receber crítica, a resolver problemas, assim, sabe? Criar soluções para problemas, assim, eita, a gente tem que fazer isso, mas não tem tempo. Tipo, qual é a forma que a gente pode fazer, que ainda vai ter a qualidade boa, mas não precisa ter tantos polígonos, vamos dizer, entendeu? Então, tem bastante problem solving, vamos dizer. Então, tem bastante reunião. Tem também o que a gente chama de rounds, que é todo dia eu sento com meus artistas e eu vejo aonde eles estão, o progresso que eles fizeram do dia anterior. E aí, se tiver alguma coisa que eu acho que não está indo no caminho certo, eu vou lá e digo, ó, vamos pensar nisso aqui, etc. Porque eu tenho que ter a visão do estilo do filme, né? Eu tenho que estar sempre visualizando qual que é a linguagem visual do filme e manter isso em cada personagem, mesmo sendo eles feitos por diferentes artistas. Então, uma das minhas maiores funções é essa, é parecer que um artista fez tudo, só tem um estilo, mas são vários. Então, essa é a minha tarefa. E bastante também da parte técnica, assim, sabe? De dar auxílio aos artistas com alguma coisa técnica, etc. Bastante reuniões também, né? Com diretores do filme, diretor de arte. Novamente, pra sempre fazer com que o estilo seja no mesmo nível possível da arte, dos modelos, em todos os aspectos. E, ó, nosso mestre do Blender está aqui nesse chat. Ivan! Ivan! Ivan, te amo, Ivan! Ivan Zito está aqui no chat com nós. Lê, uma pergunta sobre... Pra quem não viu o trailer do filme da Lê, é Mundo Estranho, né? Mundo Estranho. Bota no YouTube, é um teaser. É. Mundo Estranho. Dá uma olhada, gente. O design está muito diferente das paradas da Diva. Dá um bizu, dá. Dá um bizu, dá um bizu, dá um bizu. Dá um bizu, porque eu fiquei bem empolgado quando eu vi. Porra, tem uma criaturinha lá que eu achei cabulosa. É uma criaturinha que ela anda de um jeito muito maluco, assim, que ela tem... Na verdade, não dá pra entender o jeito que ela anda, porque ela tem perna, parece em cima, se ela vai rolando aí, tem hora que ela anda assim, ela anda de vários jeitos, assim, muito animal. Tem muita coisa legal nesse filme, assim, sabe? Já pelo título, você imagina que vai ter um monte de coisa estranha. Só uma coisa. O Rodrigo Diniz falou aqui. Fiz um workshop em 2000. Em 2000 e pouco, em Recife. Muito massa vê-la. Onde está? Estamos sempre na torcida. Valeu, Rodrigo. Eu imagino que esse workshop que você fez foi de Blender. Responde aí se não foi de Blender. Olha aí. Porque eu conversei minha vida de 3D no Blender, né? No Blender? No Blender. Olha aí. E esse canal é do quê? É só dos deuses do Blender. Só deus do Blender. Nunca vou ser uma deusa como Ivana, mas a gente tem... É, um dia a gente vai chegar no nível do... Um dia a gente chega. Um dia a gente chega. Tem que tentar, né? Mas, Rodrigo, fala aí se foi o de Blender. Caraca, você deu um workshop de Blender, né? Não sabia disso. Então, eu era uma menina, tinha 12 anos. Não, tô brincando. Mas eu era bem nova nessa época e daí eu tive um professor de Blender e ele curtia muitas coisinhas fofinhas que eu fazia e daí ele me convidou pra dar um workshop. Não lembro qual foi o lugar em Recife. Foi tipo uma Unibratec, alguma tec lá de Recife. Mas eu dei um workshop de Blender. A gente fez uma canequinha com um cafezinho dentro. Mas foi isso. Não sei se... Eu acho que ele foi embora, né? Rodrigo. Mas, enfim. Foi algo assim. Porra, 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 porra. Aí, agora a gente vai... Eu queria começar... Eu queria te pedir uma coisa pra gente... Você abriu o Blender porque tá começando a vir muita pergunta aqui, tipo... Sobre o seu processo de produção. Tipo, o Mostr perguntou aqui. Dentro do processo de produção desse filme, teve um artista específico pra fazer as criaturas ou é um modelador geral da equipe? Em geral, se você faz personagem, criatura é considerada personagem, vamos dizer. Então, você tem que ser apto pra fazer tudo aquilo, entendeu? O character artist, o modeler, ele faz tudo, né? Character artist. É, aí você vai fazer a modelagem de personagem, de bicho, de criatura. Qualquer coisa que não seja environment, entendeu? Vai ser feito pelo departamento de personagem, sim. Saquei, saquei. Olê, vamos mostrar uma ceninha pra eles? Vamos! Não sei se vocês estão seguindo meu... Lá no Twitch da Nomo. Eu tô fazendo umas lives. Eu tenho uma ceninha aqui que eu te reúnei na semana passada. Ivan! Ivan Vatrin tá aqui. O Ivan! Bença! Ivan tá mandando benzão, hein? Ivanzinho Vatrin. Ivan tá donado. E eu vi o Mário que ele fez? Olha, a Nai foi aluno... Ela é aluna de meu aluno. Ele agora é professor e ela tá tendo aula com ele. O Carlos Eduardo, sim. Cabelinho, eu chamava ele de cabelinho. Cabelinho. Muito bem. Manda um beijão pra ele. Danado. Deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar pra vocês no... Como é o nome que ele é? Mormonset. Mormonset, ok. Tá. Abre lá. Aí já emendando que você vai abrir, o Sinome fez uma pergunta bem legal. Que é como que você aprendeu a traduzir o realista pro cartão? Tipo, simplificar a forma e fazer elas se comunicarem. Tipo, você começou a entender as regras que ditam a linguagem da simplificação, sabe? Tipo, qual foi o momento que foi... Saiu de ser algo intuitivo, sabe? Porque eu vejo muita gente que aprende a ser só no olhar, né? Na intuição. E você começou a entender. Pô, tem regras por trás disso. E essas são as regras. Tem uma regra bem básica, que é o do 70-30. Então, você imagina. Se você vai estilizar algo, você quer uma leve estilização, você deixa 70% realista e você estiliza 30%. Se você quer o oposto, vamos dizer, você quer bem estilizado, você traz 30% de realismo, 30%, 20%. O resto você bota o estilizado. Quando tem artistas que quando eles ficam 50-50... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se tiver alguém aqui que foi meu aluno, vai saber. Qual que é a palavra mais importante no meu vocabulário? Alguém sabe? Eu sei, mas eu não vou falar. Não, você não vai falar. Dá um segundo. Qual é a palavra mais importante quando você vai criar um personagem? Olha aí, gente. Tá todo mundo só conversando. Ninguém tá conversando. Vocês não estão conversando. Vamos sair desse chat agora. Vamos interromper essa transmissão. Vamos interromper tudo. Posso falar? Deixa eu ver se alguém vai dizer. Eu sou aluno. Eu sou o melhor aluno dela. Ó, Natália tá chegando. Ok, a Cristina ganhou. A Cristina ganhou. Ganhou, ganhou. Contraste. A Natália chegou perto. Intenção. Intenção também é a minha segunda palavra favorita. O Marcos falou ceboso. Ceboso realmente é a minha palavra favorita. Acho que mais que contraste, hein? Ceboso. Certeza. Acho que ele é certo. Então, quer fazer um personagem ceboso? Não bota contraste. Entendeu? Então, tem alguns artistas que adicionam 50, 50. Então, fica aquela coisa que você não sabe o que a pessoa tava pensando. É um meio termo e fica muito embaçado. Então, acho que uma das coisas mais importantes pra não criar o personagem ceboso é você lembrar da palavra contraste. 50, 50 não é contraste, né? 30, 70, 20, 80 é contraste, tá? E alguém falou, a Natália, Natália Catuzzi falou aqui, intenção. Intenção também é uma palavra que eu uso muito. Intenção, quando você trabalha com intenção, você procura o contraste no seu modelo, né? Se você tá botando um negócio, você não tá criando intenção de usar a linguagem visual. E pensar, ah, isso aqui tá quase reto. Se eu deixar completamente reto, eu vou utilizar ainda mais. Então, eu vou criar mais contraste, entendeu? Então, contraste e intenção é realmente muito importante, tá? E qual foi a mais pergunta? Esqueci já. Ele falou como que você aprende a simplificar, como que você foi aprendendo a simplificar as formas, sabe? Tipo, como você foi começando a entender o que que rege um design cartoon, sabe? Quais são os elementos que, de design, que fazem um cartoon ser um cartoon? Sim, então, bastante do cartoon é você pensar com intenção como simplificar formas do mundo real. Então, como eu falei, se tem uma coisa que tá indo meio assim, mas parece uma reta, se você simplifica aquilo, ele vai ficar mais estilizado. Contraposto daquilo, você pode adicionar uma curva, né? Então, é você olhar pra, vamos dizer, se você tá olhando uma foto realista, como é que eu estilizo isso, né? Estilização é uma linguagem. Se eu disser, der uma foto e der, por exemplo, pra Maurício de Souza, fazendo estilo dele, e der pra, sei lá mais quem, fazendo estilo, a gente vai ver a mesma pessoa com estilização completamente diferente, né? Então, o importante é você fazer um bom quadro de referências das estilizações que você gosta. Por que que você gosta? Por que que você gosta daquele olho, especificamente, né? Tem gente que gosta de anime, ou mangá, essas coisas. Então, o que é que te atrai naquilo? É a forma que eles se expressam quando tá chorando, tem aquelas coisinhas, sei o quê. Tudo isso é o quê? São formas de estilizar a mesma coisa de sempre, que é o quê? O que a gente observa, né? É como eles simplificam o cabelo comparado com a simplificação, vamos dizer, que a Disney faz no cabelo. Então, a minha dica seria assim, se tem algumas estilizações que você curte, faz um quadro de referência e tenta pensar o que que você gosta, e naturalmente você vai criando o seu caminho, porque você vai pegar um pouquinho disso que você gosta, um pouquinho daquilo de filme e tal, um pouquinho daqui, e aí você vai criando a sua forma de estilizar cheias, entendeu? Sim. Isso, novamente, você como artista, se você tá numa produção, você não vai estilizar da sua forma, você vai estilizar da forma que foi estabelecida a linguagem visual daquele filme. Então, você tem que seguir uma guideline. E o que é que é importante nesse aspecto, pra ser uma boa modeladora, por exemplo, é você saber procurar essas informações. Você conseguiu olhar pra um concept e dizer, ah, eu entendi, aqui ele botou uma reta, eu sei porquê, aqui ele colocou essa curva, eu sei porquê, aqui ele deixou isso aqui mais baixo, ele quer dar contraste. Então, quando você entende o básico de linguagem visual, você consegue procurar aquelas informações, então isso faz com que você seja um modelador melhor, porque você tá sabendo observar, capturar e traduzir, entendeu? Sim, sim, faz bastante sentido. É muito de observação e de entendimento de design, né? Tipo, saber reta contra curva, simples contra complexo, taper. Exato, toda aquela coisa que a gente fala bastante, né, Guilherme? É, exato. E você lê isso no design dos outros, né? Você vai começando a entender, é tipo, meio que biblioteca visual, quase, né? É, biblioteca visual. Ah, você vai começar a falar a língua do design. Então, você vai saber procurar aqueles símbolos em qualquer design, entendeu? Então, é muito importante estudar linguagem visual de design. E a melhor forma de estudar isso é, sendo bem sincera, você não precisa desenhar, mas é procurar tutoriais de desenho, porque desenhistas, eles pensam muito dessa forma. Então, pra mim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que desenha muito, mas eu gosto de assistir tutoriais de desenho, porque eu observo como a mente deles funciona, o que é que eles estão procurando na linguagem, e eu posso traduzir isso da minha forma no 3D. Entendeu? Sim, sim, faz bastante sentido, né? Porque o cara já tá simplificando ali, porque ele tá bidimensionalizando aquilo, né? No pensamento dele. Ele já vai ter que, tipo, vai ter que colar um processo de tradução ali no rolê. Lê, uma pergunta que fizeram aqui, que o Enzo fez, que ele falou, que eu acho que a gente até já ia entrar nisso, ele falou, boa noite, Lê. Existe algum indício ou registro de uso de Blender na Disney hoje, ou nos estúdios onde você teve a oportunidade de passar, seja em qualquer parte da Pipeline? E o Ivan, o Ivan Vatrin, ele também falou, ele perguntou, as empresas de animação de hoje em dia estão usando bastante o Blender, migrando do Maya pro Blender por conta de ser frio, ou ainda não são muitas empresas que usam o Blender no lugar do Maya? Basicamente, eles estão querendo saber, existe Blender, de alguma maneira, em algum lugar, dentro do Pipeline da Disney, assim? Então, eu diria assim, A única história, dentro da Pipeline de modelagem, como no final a modelagem é somente um modelo, um OBJ, lá na Disney eles deixam bem aberto, usa o que você quiser, a gente tem isso aqui pra oferecer, você pode usar o qual você quiser, entendeu? Então, por exemplo, tem gente que é mais confortável com o Maya, usa Maya, tem gente que é confortável com o Blender, usa o Blender, tem duas pessoas lá que gostam do Blender, preferem fazer as coisas no Blender, eu, por exemplo, tô tentando migrar pro Blender, então, assim, algumas coisas eu uso o Maya, algumas coisas eu tô usando o Blender pra poder continuar aprendendo, né? Eu me inscrevi no curso do Ivan, tô fazendo devagarzinho, mas eu espero que daqui pro fim do ano eu consiga migrar pro Blender, e aí eu vou poder fazer as coisas sem precisar depender do Maya mais, né? E assim, tem gente que largou o ZBrush? Tem, tem artistas que literalmente tá fazendo tudo de modelagem dentro do Blender, entendeu? Eu espero chegar nesse nível também, né? Mas eu gosto muito do ZBrush também, eu gosto dele. Então, sim, na pipeline de modelagem, como modelagem é um produto mais simples, um OBJ, por exemplo, vamos dizer assim, vamos supor que eu tô trabalhando no estúdio B, e aquele estúdio, a pipeline é em Maya. Mas eu quero usar Blender. A única coisa que eu preciso fazer no final é pegar o modelo do Blender, botar no Maya e ficar na pipeline, correto? Então é bem simples. Só que quando você vai pensando em outros departamentos, como rigging, como simulation, é muito dependente na pipeline, no software primário, entendeu? Aí é Maya, né? Então fica mais difícil. É, fica mais difícil. Alguns estúdios vão, quando eu trabalhava na Blizzard mesmo, era a maioria das pessoas da Maya, mas no final a gente voltava na India, então se eu quisesse usar Blender 3DS Max, ou que fosse, eu poderia, entendeu? Você só precisa saber o lógico básico do programa que é usado na pipeline, para você poder, se alguém disser alguma coisa assim, ah, muda isso aqui rapidinho, você não precisa voltar para o Blender, ou qualquer coisa, às vezes você faz direto lá, né? Sim. Agora, se você pensa em algo como o rigging, rigging é muito dependente, né? No pipeline, assim, você não pode, tipo, ah, vou fazer o rigging no Blender, e botar no Maya, ou alguma coisa do tipo. Então, depende muito do departamento. A gente que está no começo da pipeline de assets é bem mais aberto, é bem mais fácil que você conseguir usar o software que você quiser. Tem alguns estúdios como a Disney que, tipo, a gente tem esses programas instalados aqui, sei lá, Max, Maya, Moto, Blender, Cinema 4D, o que quiser, escolhe o teu, mas no final você tem que entregar no Maya, porque faz parte da pipeline, beleza. Outros estúdios não são tão abertos, eles preferem que você aprenda a usar exatamente o programa que eles usam. Isso eu acho que está mudando, entendeu? Era comum, não acho que é tão comum mais, mas ainda tem estúdios que são bem rígidos na forma que eles querem que as coisas sejam feitas. E me diz uma coisa, qual que é a vantagem que você vê, tipo, do uso do Blender na pipeline de modelagem em relação ao Maya, assim, que é 2DCC, assim, tipo, por que essa migração, assim, se você já está confortável num software? Para mim, eu acho que uma das coisas, o Blender, ele é mais organizado, ele tem modificadores como o Max, né, eu usei Max também quando eu fui professora no Brasil, eu dava aula de Max. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que migrar para o Maya, entendeu? Porque na época, quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, tudo era Maya, só que agora, como eu falei, a maioria dos estúdios estão deixando de você usar o que você quiser, entendeu? Eu acho que o Blender, ele é bem mais organizado da forma que funciona a modelagem, quando você precisa fazer modificações, por exemplo, de ajustar bevel, coisa desse tipo, tem forma de fazer no Maya, mas o Maya, não sei se vocês sabem, o histórico dele funciona bem diferente do que o Blender é comparado tendo modificadores, é bem limpinho, é bem organizadinho. Então, acho que o Blender, por ser organizado, ele faz você um modelador melhor, porque você pensa mais na estrutura do que você está fazendo. Sim. Quando eu estou modelando no Blender, eu estou pensando, ah, vou fazer isso, daí vou botar um modificador de bevel, daí vou botar tal coisa, e daí vai ficando bem limpinho. No Maya, vocês precisam ver o modelo, no Maya é caldo, entendeu? Porque não tem histórico, então foda-se. Não tem histórico, você tem aquela porcaria lá do... Destrutivo pra caralho, o Attribute Editor. Attribute Editor e super destrutivo, 50% das vezes você muda um valor lá e quebra tudo, então você tem que realmente se comprometer com o que você está fazendo. Fazendo, é, exato. Então, eu acho que assim, eu como eu gosto das coisas mais organizadas, eu acho que pro meu estilo do meu cérebro, eu acho que o Blender vai funcionar melhor, entendeu? Nesse caso, é... Então é isso. Mas faz bastante sentido, assim, porque eu vejo bastante gente de modelagem mudando dos outros softwares pro Blender. Assim, por ele ser mais intuitivo, porque eu acho que bastante add-ons também, tipo, então... Tem bastante add-ons, tem... Tem comunidade bem quente, assim, né? A comunidade de Blender, comparado com a comunidade de Maya. Quando eu usava Max, o Max ele é bem organizadinho também, fofo, sabe? Então, assim, eu comecei minha carreira de 3D no Blender, daí eu entrei numa empresa que tinha que ser Max, então eu me adaptei pro Max, que foi legal, porque a forma de usar modificadores, etc, parecido. Daí quando eu cheguei aqui, era a Maya e aí era só Klaus, né? E... Então eu tô animada pra voltar, pra ter um... Um estupro, né? É, pra ter um pouco de controle na vida de modelagem, né? Aham. Mas, assim, se a gente lembrar, né? Vocês sabem disso, todo mundo já falou isso, mas eu vou falar de novo. Programa é só uma ferramenta, é o seu lápis. Você escolhe qual lápis você quer usar, HB, 2B, 3B, ou o que for. Então, é só o que te faz você sentir que você tá fluindo bem, né? Por exemplo, o Maya, ele é meio sujo, mas ele flui muito bem, assim, sabe? Algumas coisas. Eu, por exemplo, quando eu tava na Blizzard, eu tinha um amigo modelador, ele era um monstro, assim, de modelagem, sabe? No Maya. Ele fazia coisas, assim, muito rápidas, porque era sujo, mas a mente dele funcionava daquela forma, e ele colocou, e tava lá um Mac louco, e eu, meu velho, que isso? Inclusive, eu aprendi muito com ele, é, eu aprendi muito com ele a ser suja também, assim, eu gostava de modelar bem perfeitinha, daí, com ele, eu aprendi que no Maya, você tem que se soltar, e fechar os olhos e vai. Só começa a dar extrude infinito. É. E vai. V containing qualquer lugar. Ah, meu Deus. Lê, vamos compartilhar a tela? Vamos Mostrar para a galera o seu modelinho Gente, para quem quer aprender Blender Aqui também, né? Acho que está num canal propício aí Daqui a pouco vai ter uma quarentena nova de Blender Então se inscreva num canal É, eu tenho que fazer dessa vez também a quarentena Tico, bate-lhe aqui Tela Share screen Peraí, estou aprendendo aqui Deixa eu clicar Agora vai Deixa eu botar essa tela aqui Agora Vocês estão vendo aqui? Bonequito Estou vendo o seu marmosete Olha aí, gente Explica o que é o marmosete para a galera ler Deixa ele só renderizar a corte Para cortar a minha voz Deixa ele só limpar o render aqui E Está renderizando Está quase Deixa ele limpar Ficou muito boa essa cena Pronto, foi Beleza Deixa eu pegar aqui o Epic Pen Para a gente falar um pouco Então, o marmosete Para quem usa Blender Não precisa de marmosete Porque, quer dizer Mentira Ok O marmosete Ele é Um software Realmente antigo Já Que a maioria da galera Usa para renderizar personagens Para jogos Só que Teve vários artistas Incluindo Eu Que dá a parte de animação Que começou a usar o marmosete Para renderizar personagens de animação Para fazer apresentação Então, por exemplo Quando eu estava na Netflix Por exemplo Eu renderizava no marmosete Porque ele é rápido E tem uns shaders fofos E você faz mais luzinha bonitinha Tudo fofinho Então Eu gosto muito do marmosete Primeiro porque A primeira ideia deles É sempre ser o mais rápido possível A otimização Então Eu sei que se eu for para o marmosete Renderizar uma coisa Sei lá De um minuto Se eu estivesse no Arnold Ia ser Sei 20 minutos Ou algo assim Entendeu Então assim É muito absurdo Como é poderoso E porque tanta gente Começou a usar ele Para renderizar mais coisas Assim mais suave Que eles criaram A versão com Como é o nome? Com um texturizador Você pode texturizar Tem um texturizador Mas é outra coisa Com ray tracing Ah, ray tracing dele Porque o marmosete antigamente Ele renderizava em real time Então não tinha ray tracing Aí eles adicionaram ray tracing Que é a quantidade de vezes Que a luz vai Reconchetear na cena Então, por exemplo Deixa eu pegar aqui Minha tablet Para a gente desenhar Tá Então Peraí Tá conectando Agora Então, por exemplo Ray tracing Ele vai Vamos dizer que a minha luz Emite um raio Ele vai batendo Nas criaturas Vai recochetear Vamos dizer Sei lá No rosto dela Vai recochetear aqui Isso cria o que a gente chama De global illumination Que é como o mundo Realmente funciona A luz no mundo real Ela emite photons Né? E os photons vão Bater em uma superfície Vai capturar um pouco Da propriedade Dessa superfície E vai sair Então vamos dizer Que esse photon Saiu de 100 100% de energia De luz Ele bateu nesse cabelo Pegou um pouco A propriedade Da cor do cabelo Saiu Vamos dizer 70% agora A energia de luz E daí ele vai Recocheteando no planeta Até ele morrer Entendeu? Até acabar Então ray tracing É exatamente isso Eles estão tentando Imitar Como a luz Funciona E isso é legal Porque se a luz Está recocheteando E batendo Vai criar uma iluminação Mais parecida Com a do mundo real Por quê? Porque você vai ter O que a gente chama De radiosidade De iluminação global Que é Essas Esses Recocheteios Da luz Que ele vem Aí bate aqui Aí pega a propriedade Do chão Bate Aí bate 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 E aí fica Bem mais suave Bem mais bonita A iluminação Tá? Então o Mormon 7 Adicionou isso Acho que foi na versão 4 Foi 3.1 Coisa lá E aí Por que que eu gosto De Mormon 7? Ele é muito fácil Muito, muito fácil Se você assistir Parar uma hora Uma hora e meia Da sua vida Pra assistir Tutorial Você aprende tudo E ele é muito É A resposta rápida Saca? Então por exemplo Eu criei os materiais Aqui Então essa cena Eu modelei tudo No The Brush Daí eu Levei o Substance Painter Pintei as texturas E trouxe Pro Mormon 7 Pra fazer A parte de shader E luz Poderia ser No Arnold Poderia Eu gosto Do Arnold Também Mas como eu falei Eu gosto Das coisas Rápidas Por que? Porque eu sou Modeladora Eu quero fazer As coisas Ficar bonita Mas eu não tô Tão preocupada Que fique perfeito Estou querendo Contar uma história Na verdade Essa é a minha intenção Então se a luz Vai ajudar a história Se as cores Vai ajudar a história Tudo isso Vai ajudar a história Então mas pra mim Como o Mormon 7 É muito fácil De utilizar Eu prefiro usar ele Entendeu? O resultado Talvez seja um pouco Mais fraco Do que eu seria No Arnold Ou no Cycles Mas pra mim É suficiente Novamente Eu não tô Preocupada com isso Tô preocupada Em contar a minha história Se eu tiver Consigo contar bem Minha história Tá tudo bem Entendeu? Sim Então aqui Por exemplo Essa criatura Essa velhinha Eu fiz o design Direto no 3D Eu não desenho Como que funciona isso? Então normalmente O que eu gosto de fazer É Como eu não gosto de desenhar Eu gosto de fazer design Direto no 3D E aí eu uso Uma técnica de blocking Que é o que? Eu vou fazer shapes Muito simples Se a gente for Por exemplo No Zebrow Acho que Deixa eu abrir Deixa eu abrir Se tiver alguma pergunta Enquanto Ó Então vamos lá Enquanto Você abre Perguntaram Que software Estava usando É o Marmoset Tem algum modo De conseguir A licença Do Marmoset Com baixo custo Acho que o Marmoset Ele é bem Ele tem A licença dele É um dos programas Mais barulhos Que você vai achar Eu acho que ele Ó Se você esperar Em alguma época Assim por exemplo De Black Friday né Black Friday O que quer que seja Ele cai 50 60% O preço E aí fica coisa De 180 dólares Alguma coisa assim Se não me engano Então É Ele tem um preço Bem legalzinho Assim Eu diria Esse modelo Tá muito fofo Então por exemplo Esse bichito né Se vocês olharam aqui O blockade Foi algo parecido com isso Então eu faço Um shapes Bem simples Tá vendo Coisas muito Muito simples E aí eu posso testar Por exemplo Se eu deixar Ó Vê a diferença Entre esse e esse Primeiro eu fiz Esse aqui Vê como ele tem Menos contraste Daí se você ligar Esse aqui Já comecei a adicionar Mais contraste Deixar a cabeça maior A orelha As perninhas pequenas Daí você vem Pra algo assim Tá vendo Eu tava testando Outra ideia Então o que eu posso fazer É criar esse shape Simples E duplicar E fazer várias Versões diferentes Sabe Então eu fiz Essa versão Daí eu fiz Outra versão Que eu não tenho Aqui Eu acho Enfim Eu fiz as versões Até chegar nessa versão Tá vendo Uma coisa que eu aprendi Com você Que eu acho Que eu falei Com a galera É que tipo Ela sempre me falava Eu ia blocar Os modelinhos E daí ela falava Pinta Gustavo Pinta esse negócio logo Porque você não vai ver O design só com O modelo E gente Isso faz Parece idiota De verdade Faz muita diferença Faz muita diferença Gente Olha lá o modelinho Tipo mais blocado Essa aqui Sem nada Esse aqui Só com as cores De leve e molhinho É Faz muita Pra cartoon A pintura faz Muita diferença Porque os shapes São muito simples Entendeu Então esse modelo aqui Vê quanta vida Ele tem Se eu desligar A cor dele Olha lá Tá vendo Se eu estivesse Modelando ele O tempo todo Assim Mas aí você põe As cores Você já vai sentindo A vida dele A história Que você quer contar Porque Parte do modelo Também é a pintura A pintura Que você pode ver Conta bastante história Quando você vê De longe Esse azul Esse cianão Aqui Essa área Da antena Que eu chamo de antena Você vê essa área Aqui Ela de longe Parece uma antena Por quê? Porque ela salta Do amarelo Tá vendo? Parece uma Pequenininha Então Tudo isso Faz parte Do design Entendeu? Não é só modelo Tudo é parte Do design Né? Então É Normalmente Eu faço Esse sisteminha De bloquinho Eu vou fazer Uns bloquinhos E nessa parte Do bloquinho Você geralmente Tá buscando Mais o que? Tipo É mais silhueta? Exatamente Eu tô pensando Muito nas proporções Então Proporções Eu tô pensando Muito na silhueta E no contraste Sempre Né? Então Eu tô pensando Aqui Você vê a diferença Entre esse modelo E esse Qual que é a diferença? Tô puxando Contraste Tô puxando um pouco A mudança Da silhueta Eu puxei a cauda Pra ficar mais baixa É Deixei as perninhas Um pouquinho Ó A perna de trás Um pouco mais longa Do que a da frente Tudo isso Pode ser resumido Pra contraste Tá? Então Ó lá Contraste Bem Bem visto Aqui ó Essa perna Um pouquinho mais fina Que essa Contraste O corpo É um pouquinho Menor do que a cabeça Contraste Tá? O olho Por exemplo Um pouco maior Do que a A boca Contraste Isso daqui É mais longo Não é uma peça Pequenininha Contraste Sim Tem alguns estilos Por exemplo Você pensar em Kawai Estilo Kawai Estilo Chibi Que é o contrário Eles pensam De uma forma Muito limpa Assim Sem contraste Então quando você vê Você vê tipo O olho é do mesmo Tamanho da boca Que é do mesmo Tamanho do outro olho E fica tudo bem pertinho Assim Sabe Também é um estilo Muito fofo Muito legal Mas no geral Se você quer Tipo vamos dizer assim A regra de dar certo Sempre é adicionar Contraste Sim E o doido De que olhar assim Tipo você passa De um pro outro E o doido do Cartoon É isso né É que é contraste Mas ao mesmo tempo É um contraste Muito sutil né É sutil Exato Não precisa ser loucura É não precisa Exagerar pra caramba É isso aqui Eu vou adicionar Contraste Letícia mandou Adicionar contraste Faz isso não Até pode dar certo Parece um funko É parece um funko Mas não É nas sutilezas Também sabe Eu poderia deixar Um pouco mais maior Tipo isso Você vê que O tamanho em si É bem parecido Então É Mas só que Esse aqui é mais grossa Esse aqui é mais fino Contraste Então É Mas vai como Assim Eu sempre gosto de começar Meio basicão assim Sem muita Loucura E aí eu duplico o modelo E começo lá A brincar Só pensando em contraste Em shapes Em curvas Dessas linhas Etc Então aqui por exemplo Eu tenho Outra coisa que eu gosto Da palavra simplificação Você pode ver Que tem uma linha aqui Deixa eu pegar uma rosinha Tem uma linha aqui Que tá vindo Conecta tudo assim Tá vendo É bem simples Ele vem daqui da nuca E Cai na boca Aí o que tem aqui Uma curva Aí eu Joguei uma retinha aqui Aqui também Essa perninha aqui Sempre Também Uma palavra que eu gosto Muito é Taper Então você nota Aqui com a perninha Tem um taperzinho O que é que é taper? Isso aqui é paralelo Isso aqui é taper É um lado é maior Um é mais fino Um é mais grosso Então se você quer evitar Aquele sensação Aquele sensação dura Inorgânica Aí tem só uma ruga simples Uma pequenininha Outra coisa importante Big, medium, small Grande, médio e pequeno Então aqui você pode ver Eu tenho um shape grande Eu tenho um shape médio Eu tenho um shape médio Tá aqui Um, dois, três Sempre pensar nesse aspecto Também é muito importante Tá? Você pode ver que Não só na modelagem Mas na pintura Ó Eu fiz um big Grande Na cor Medium Small Pequeno Então não é só na modelagem Que você pensa no grande Pequeno e médio Na pintura Em tudo Na luz Quando você tá fazendo Environment Etc Tá? Aproveitando A sua fala Já vou botar aqui A pergunta do Marcos Ele perguntou o seguinte Lê Tem alguma dica Pra suas escolhas De cores? Sim Dica muito boa Eu sou muito ruim Com cor Então a forma Que eu achei De me ajudar É você procurar Paleta de cor Então se você Botar Color Palette Vamos dizer Que você quer fazer Uma cena fria Intensa Você pode colocar Cold Aí ele vai te dar Algumas paletas Que funcionam bem Pra coisa mais fria Cenas mais frias Aí você pode botar É É Happy Não precisa ser só Cold Or Warm Pode ser feliz Uma paleta de cor feliz Aí ele vai te dar Alguns exemplos Isso é muito legal Porque você Se limita Com a quantidade De vamos dizer aqui De cinco cores Às vezes são quatro Se você não sabe Trabalhar com cor Veito eu Limite as cores Que tá usando Sumar cinco cores Tá bom Se você tá inseguro Usa três E tá Acabou Entendeu Aqui por exemplo São quatro corzinhas só Você pode usar Tá Então Outra coisa que eu gosto De fazer Às vezes É pegar Uma imagem Que eu gosto Da Sabe Tem aquelas imagens Que você vê Nossa que cores lindas Você não sabe por quê Porque tem uma paleta Harmoniosa Então às vezes Eu gosto de procurar Por imagens Vamos dizer Você pensa num filme Tipo Monsters University Aí tem Algumas cenas Por exemplo Que você pode Passar Que a paleta Ficou bem legal Você aqui Ah eu tô fazendo Uma cena Externa Aí você pode ver Tem uns verdinhos Aí tem Você pode usar A cena em si Como escolher Algumas cores Daquela cena Entendeu Então Esse é o jeito Que eu normalmente faço Outra coisa que você pode fazer Através da natureza Né Nesse projeto aqui Por exemplo Eu usei bastante a natureza Como referência de cor Como você escolheu Deixa eu mostrar aqui Eu tenho aqui Um lugar Acho que é essa aqui Não É outra imagem Peraí Peraí Desgraça Aqui Aqui ó Por exemplo Se eu olhar pra essa cena Ó Eu usei Essa paleta daqui Pras criaturinhas Só que eu puxei É a saturação Né Mas ó Se eu olhar Eu tenho esse Cian aqui Que doido E tá vendo Esse amarelo Meio rosado Tem uns rosados Aqui embaixo Eu peguei esse rosado E taquei bastante O amarelo Eu satuei Taquei na orelha Aqui Tá vendo Então eu usei Muitas imagens daqui Pra criatura E pra vovózinha Eu usei essa aqui Ó É Que da hora Então se eu olhar Só que as quantidades Estão diferentes Mas se eu olhar O corpo dela Tem esse bege Que eu botei no cabelo Tá vendo Ela tem esse azul Bonitão aqui Aberto Botei na roupa Esse amarelozinho Daqui Eu botei na capa Tá vendo Então Eu pego normalmente Uma imagem Que eu gosto De como a cor Balanceia Assim Vamos dizer E daí eu taco Nas coisas Não precisa ser literal Você vê que não é literal Mas ajuda muito Você usa como uma referência Pra te guiar Um ponto de partida Exato Exato A Mari tava falando aqui Que ela não é boa com cores Por isso ela acaba usando A mesma paleta sempre Mas é normal Você repetir os vícios Eu também Não sou boa com cor De jeito nenhum Então Eu tenho que pesquisar muito Assim Unchar uma paleta Que eu acho boa Segura Assim E aí eu Me seguro Nessa paleta Só O Will Wiesling Ludolf Ele falou Lê Quando você escolhe A paleta de cores Você trabalha variando Os tons da paleta Ou usa exatamente As cores da paleta Não Eu vou variar também Entendeu No geral Se você pensar aqui Eu tô usando muito Assim Tons de rosa Né Laranjas Amarelos Assim Nessa sala aqui Tá vendo Então Eu pego E deixo Meio que próximo As coisas Que estão no geral Eu não queria criar Tipo Verde aqui E aí colocar Sei lá Vermelho aqui Não Não Eu queria dar Uma sensação Assim Que é tudo Natureza Todas as criaturas E a natureza Estão em comunhão Então Eu fui muito nessa De puxar o amarelo Pro laranja Do laranja Pro rosa Do rosa Pro roxo Saca Mas de levinho Assim Sem ser muito abrupto Pra ficar Pra ficar Principal Vamos dizer Da cena Tal Só que tipo Daquilo Até você começar Por exemplo Porque tem muita Complexidade No seu No seu modelo Como um todo Assim Tipo Sei lá Você sair daqui Das formas básicas Pra esse modelo Com hard edge Soft edge Detalhe Porque uma coisa É você definir Uma boa silhueta Outra coisa É você preencher Isso com informação Como funciona Esse processo De decisão Porque tipo Acho que tipo Eu lembro até Tipo Do inside Que a gente teve Ela deu o inside Na Revo E eu lembro Que eu senti Tipo Mais facilidade Em gerar silhuetas Só que depois Na hora de eu resolver O que tinha ali dentro Eu me senti Muito mais Tipo Puts Como silhuetas Isso funciona É Mas o que que eu faço Agora Sabe Tipo Como que eu balanço Isso Sabe Como que eu Ecoa essas coisas E daí que eu fui entendendo Não calma aí Eu tenho que ecoar Alguns elementos Dessa silhueta Pra dentro Desse Desse rolê Exatamente Então Aqui por exemplo Você vê que Quando eu tava Blocando Eu tinha só uma esfera Assim Não sei se alguém via E eu tinha Um shape assim Ó Muito simples Tipo isso Era tipo uma Uma daquelas bonecas russas Sabe Era assim O shape era isso aqui Uma matriásca lá É E aí eu botei as orelhas Mas eu queria que ela Sentisse Com essa vibe de mãe De soft Suave Redondos Saca Inclusive A parte afiada A orelha dela Eu adiciono Esse S E pra baixo E aí ela fica Mais doce Se eu tivesse colocado Se eu tivesse colocado Isso aqui Tivesse colocado A orelha Pra cima Ela ia parecer Um pouco mais esperta Talvez até Um pouco mais agressiva Entendeu Às vezes mais malvada Talvez Talvez mais malvada Mas aí quando você Dá esse assistinho Joga pra baixo Fica parecendo Que esse cachorrinho Com a orelha Assim Dá um biscoito Vai mãe Entendeu Então Essa foi a minha Maior preocupação Que é o que a gente chama Dos shapes primários Se a gente olhar de lado Ó Mesma preocupação Que eu tive aqui Foi o que Eu queria deixar ela Muito suave Sabe Então ela tem Essa projeçãozinha Aqui Bem simples O corpinho Bem simples Redondinho Poucas pontas Asinha redondinha Sabe Tudo bem fofinho Assim Bem redondo E o que o Gu falou Né Sim E aí Essas são as Formas primárias Como é que eu Começo a desenvolver Os shapes secundários E terceirários E o Gu já Meio que respondeu Também Que é o que Você vai tentar Ecoar essas ideias Então o que eu fiz aqui Eu queria ela Muito soft Né Então ó Coloquei o nariz Redondinho Fiz essa linha Bem redonda Aqui também De leitura Tá Levantei bastante Isso aqui Né Quando a gente levanta Assim Fica um ar Bem sutil Tá Ecoando as shapes Olha Tem esse shape Esse shape Vai e ecoa Tá A boquinha dela Eu deixei um pouquinho Um shape de V Porque Eu achei Fantástico Quando eu tava testando Essa é a única razão Tem coisas que é só Porque você acha Que fica bonito mesmo Eu achei fofinho Parecia que ela tava Com um biquinho Assim Sabe Outra coisa importante Muito doce É muito doce Uma coisa importante Pra deixar Sensação doce É você dar Teste Feito uma criança O que é que é uma criança Né Você tem uma criança Ele tem Solinho assim Grande Sorrisão Testa Só Três anos de testa Né Então isso fica muito suave Então no caso dela Mesmo ela não sendo uma criança Foi exatamente o que eu fiz Você bota tudo juntinho Assim Olhinho, nariz e boca Tudo juntinho Com bastante testa Acabou Ela vai ficar suave Entendeu Então Novamente É você estudar Por que que uma criança É tão suave Aí você pensa Por que que um gatinho Tem Atrai tanta gente Aí pronto Pega uma foto de um gatinho Começa a ver quais são as distâncias O olho grande Né As pupilas Etc Então Essas são decisões Que você só Só vai conseguir Se você tiver bastante Experiência boa Entendeu Sim E lógico Saber procurar Essas coisas Então Procurar a distância Da testa Em relação aos olhos Em relação A boca Nariz Etc Novamente Como eu fiz no shape Tudo redondinho Aqui dentro Novamente também Tudo Aqui eu botei Como eu falei Essa pontinha Que eu achei foco Mas tá tudo bem redondinho Tá tudo redondo Não tem nada Que parece ser Muito agressivo Nelta Outra coisa Uma coisa Que a gente sabe Quando uma pessoa É forte Grande Bombada Tem bastante Projeção No queixo Tem bastante Projeção Na testa Etc Então nela Eu fiz exatamente O oposto Se eu não quero Se eu quero que ela Pareça ser muito Suave O que eu fiz De jogar o queixo Pra trás Suavezou tudo Quase nenhuma testa Exato Quase nenhuma testa Sabe Tudo muito suave Muito sutil Novamente Pensando Na história dela De quem ela é Beleza Olê Já tem umas perguntas Aqui O Ale F De Vene Ele perguntou Se ele pode ver A retopologia Mas acho Mas acho Que é Zero Mas acho que é É esse modelo Aqui Como é projeto Pessoal Não tem Topologia O que é que eu fiz Eu fiz Zero Masher Então se eu olhar Aqui Ele Não tem Topologia Pra animação Mas ele tem Loop suficiente Para eu posar O que eu quero dizer Com isso Ele tem um loop Aqui Que vai na boca Isso me ajuda A posar a boca Bem Tá Como o olho Dela tá fechado Eu não me preocupei Em fazer o loop No olho Mas normalmente Eu me preocupo Tem um loop No nariz Acabou Só o que eu preciso Entendeu E aí eu consigo Definir o shape Bem tranquilo Se eu for na criatura Aqui Ele tem uns loop Também Tá com polygroup Dá pra ver A única coisa Que eu precisava Novamente Pra fazer Qualquer expressão Eu vou colocar Um loop simples Na boca Um loop simples Nos olhos Tá Eu coloquei Um aqui Pra área Do Muzzle Como é que chama Ponguete Mas labial É Coloquei aqui Loopzinho Pra narina Acabou Mas eu não fiz Retopologia na mão Foi tudo No zero remasher Usando Zero remasher guides Sim E aí E você consegue Fazer qualquer mudança Outra coisa importante Mesmo se você for usar Zero remasher Projeto pessoal Você pode ver aqui Tem um loop Simplificados aqui Então quando eu for Posar Por exemplo Esse modelo Assim não Eu for posar Aí eu seleciono Aquela topologia Eu já consigo Fazer o que for preciso Se eu tivesse Quebra Nesse loop Não ia conseguir Fazer esse tipo De seleção Exato Ó Já Emendando Nessa coisa Que você falou Tem uma pergunta Aqui Que eu acho Que é do Ale É do Adriano Delfino Ele fala Uma pergunta Ale Você fez Direto Na pose Ela Caso você fosse Refazer ela Em pose Neutra Para a produção Teria que repensar Os formatos As formas Do olho aberto Ou etc Eu acho que é isso Sim Com certeza Se eu fosse Botar ele Se eu fosse Fazer isso Para a produção Lógico Eu ia ter que Colocar os bracinhos Dela aqui Dessa forma Fazer pose Pose Al Pose T Alguns estúdios Usam pose Al Alguns Usam pose T Então eu ia fazer Os bracinhos Assim né Ela ia estar aqui Os bracinhos Aberto Eu ia fazer Provavelmente Também os olhos Dela Aberto Eu ia estar Com os olhinhos Aqui abertos Ia fazer A boca dela Neutra Só fazendo assim Aqui Normal Neutro Então o nariz Não ia estar tão Puxado mais Ia ficar mais neutro E a sobrancelha Provavelmente Eu ia neutralizar Também Eu ia trazer Para baixo Para ficar com aquela Carinha de sono A gente chama Neutralização É você deixar O personagem Só quando você Está com a cara De sono Assim Está tudo relaxado É mais ou menos Isso que a gente faz Deixar neutro Exato Então é Eu teria que mudar Para adaptar Para a pipeline Isso aqui seria Modelo vis-dev Para ser aprovado Aí se o diretor Dessa Aí eu Tá bom Aí eu vou E coloco ele De volta Para pose Para a gente Botar na produção Na pipeline Produção Olê A Mari Está perguntando Se a sua parte Mas a parte dela Não é deixar o modelo Para a produção Você faz isso também Eu faço isso também Lá na Disney Eu faço as duas coisas Eu faço vis-dev E faço a parte De modelagem Sim Então teoricamente Essa seria a etapa 1 O diretor Que vê Se ele aprovar Aí eu vou Para a etapa 2 Que seria Preparar o modelo Para a produção Ah que doido Lê Tem uma pergunta Que eu achei bem legal Aqui Olha o Bona Tá aqui Bona 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 E boninha E aí Orgulho da Revolução Quero ser aqui Pertinho de mim Bona Tá chegando Tá chegando Tá chegando O Wiesling Ludolf Ele perguntou Que eu achei bem legal Essa pergunta Como é feito No processo de criação A ligação entre Design de personagem Com design de cenário Existe essa conversa Entre os artistas Ou é uma decisão Que já vem imposta Tipo como O design de cenário Se comunica com O design de personagem Então O departamento de arte Que é a galeria de concept Normalmente Eles trabalham juntos Para definir A linguagem visual do filme O que vai ser no environment O que vai ser do personagem Como isso vai ser conectado Juntos E através do departamento de arte Eles propagam Essas ideias Para os outros departamentos Quando chega em mim Por exemplo No departamento de modelagem De personagem A gente recebe Normalmente Um style guide Que a gente chama Que basicamente é O porquê Que eles escolheram Essas ideias No personagem E nos cenários Então com aquela Informação Você vai conseguir Fazer decisões No seu modelo Para que esteja Encaminhado Junto com as ideias Que eles Criaram conceito Basicamente Entendeu? Então já Já existe Essa unidade Com certeza Você vê bem Quando você vê Um filme Que não tem Essa conexão Porque você sente A desconexão Entre Personagens e cenários Você vê que teve Uma falta De comunicação Ali Naquela parte Entendeu? E na produção Da modelagem Mesmo De cenário E personagem Existe alguma Comunicação Nesse sentido? Depois Todos esses Guidelines Já vem Meio que Da pré-produção De 2D Mesmo Normalmente Quando a gente Entra na parte Produção A comunicação Entre personagens E cenário É mínima Não é tanto Só que Às vezes Por exemplo Eu Me comunicava Se eu preciso Sei lá Modelar um sapato Para o meu personagem Daí Às vezes O que eu fazia? Eu conversava Com o supervisor De environments Para eu saber Tipo Vocês estão deixando Coisas grossas Mais cartuns Ou vocês estão deixando Bevel mais Mais marcado Como vocês estão Marcando as coisas Nos modelos De prop E daí Com isso Eu pensava Ah Então eles estão deixando Tudo mais redondo Então eu vou tentar Deixar tudo mais redondo Na minha parte Também Mas eu diria Que não A comunicação Não é tão grande Comparado com Modelagem de personagem Tendo que se comunicar Com arte E com Rigging E look Da parte do personagem Entendi Entendi O Thomas Alcântara Ele perguntou Quais são as principais Diferências Entre modelagem Para animação E modelagem Para games Então Modelagem Para animação A gente tem Bem menos A limitação De polígono Então a gente pode Deixar as coisas Mais densas Mais pesadas Mais high poly Mais high poly Principalmente environment Porque personagem Para games Hoje em dia Você pode Botar uma boa quantidade Depende do game Se for game Para celular Por exemplo É diferente A gente sabe Deixa eu parar De compartilhar Então Dependendo do tipo Do game Que você está fazendo A quantidade de polígono Não vai ser bem alta Para os personagens Mas environment Você tem que ser Muito bom em otimizar Muito bom em otimizar Animação Você tem que ser Bom em otimizar Mas não precisa ser Muito bom Entendeu Você pode jogar Umas coisas mais pesadas Que vai dar certo Outra coisa Modelagem de game Como ela tem que ser Muito otimizada Ela acaba sendo Muito mais Intencionada Assim Sabe Toda edge Todo polígono Tem a sua importância Para o shape Para a animação Nem está Você pode colocar Algo mais denso Então você não está Se preocupando tanto Nesse aspecto Saquei Olé E uma coisa Tipo Por exemplo Para quem quer Deixa eu ver aqui Mas Uma pergunta minha Para quem quer começar A modelar Para a animação Quais são os fundamentos Tipo Se você pudesse Pegar você hoje E falar assim Letícia Esse é o caminho Sabe Comece aqui Não 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 estude isso Estude aquilo Quais são os fundamentos Que você acha Tipo Necessário Para a modelagem Personagem Para a animação Tipo Qual o caminho Que você recomendaria Para as pessoas Caminho seria Como eu falei Antes Assim Estudar Novamente Não precisa desenhar Mas estudar Os princípios De linguagem Visual De desenho Para você Aprender Algumas formas Do que procurar Na hora de simplificar Shapes A gente está Simplificando O existente O que é o existente Existente tem Anatomia Anatomia do corpo Anatomia dos animais Anatomia dos criaturas Tudo vem Do incrível Do que é O mundo da gente Então É sempre Importante Isso da anatomia Novamente Você não precisa ficar Esculpindo 300 modelos De anatomia Não Mas é muito importante Estudar Para você saber Como a anatomia Funciona Quais são os pontos Principais E você conseguir Saber simplificar Aquilo No modelo Ou no desenho Entendeu E tem algum livro Que você indica Tipo Para entender Um pouco mais Algum material Que você indica Para entender Um pouco mais Essa parte De A linguagem De design Simplificação Ou algo do gênero Sim Tem Tem Deixa eu pegar aqui Para eu mostrar Para vocês Espera aí Vou atirar Minha tela de novo Não dá Aqui Beleza Por exemplo Eu gosto muito Aqueles livros Que ensinam Como desenhar Mangá Essas coisas São muito bons Porque eles são Muito bons Em simplificação Mas Eu como gosto Mais de uma De uma linguagem Mais Disney Tem o Gris and Norm Calma aí Que eu não estou conseguindo Mostrar essa tela É a transmissão Agora foi Tá Tem o Gris and Norm Que é Inclusive Eles trabalham Na Disney Que eles fizeram Dois livros Esse aqui São dois livros Tem esse aqui Tem o volume 1 E tem um monte De diquinhas Assim Essas diquinhas Se você não quiser Comprar o livro Vai no Pinterest E digita Gris and Norm Aqui Gris and Norm Todas essas imagens Estão disponíveis Não precisa comprar o livro Você pode fazer O download de tudo E estudar Então Coisas muito legais Tipo de Movimentos de mão A linha de ação Das coisas Shape de olhos Para dar expressões Enfim Eles têm Essas paginazinhas Falando de tudo Que você imaginar Tá Outro parecido Com isso Que eu gosto muito É esse aqui Out Out Link When To draw Tá Também Se você for Se você for Nesse link Do blog Spot Então Deus meu Tá tudo bem Fia E Tá vendo aqui Então Isso é uma coisa Muito importante Quando você tá fazendo Expressão Deixa eu pegar Aqui Cadê Cadê Aqui Ó Isso é uma coisa Que no insight Que eu fiz Com o Gu Lá com a Revolution A gente fala muito Que é Esses tapers Das expressões Tá vendo Você não deixa Tipo a boca Paralela Com a base Da boca Você tenta Dar essas Esses angulações Eu gosto de chamar De área de expansão E área de contração Tá Então aqui Por exemplo Ele escolheu Esse lado Para expandir E esse lado Para contrair Tá Então É Tudo isso Foi Estudando 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 Essas coisinhas De desenho Que eu procuro Sabe Então esse Blogspot Aqui Muito bom Deixa eu copiar Até eu vou colocar Aí pra vocês E Como é que eu colo Aqui Acho que é só Copiar no Qualquer coisa Eu ponho na descrição Também É do vídeo Tá Depois tu põe então Aí tem esse Tem esse do Grease Enorme Também Que Que eu gosto muito Tem outro cara Também que chama Como é o nome dele Ou sabe Qual Louie Ah O carinha do Instagram É Como é o nome dele mesmo É Eu sei qual que você está falando Aquele do ZBook Né É Peraí Meu Deus Peraí Tá aqui no meu desktop Que eu uso As imagens dele O tempo inteiro Caraca Deixa eu só abrir aqui No meu desktop Pra eu ver Só um minuto Eu tô procurando Cadê 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 Não tô achando Não lembro o nome dele Ah Mas eu não lembro Peraí Eu sei quem é Eu sei quem é Enquanto você procura Mandar um beijo Pra Viti Vitória Mioto Tá aqui Oi Viti Beijo Beijo Bença Cadê Manu Tá aqui Sidonio Tem mó galera Não pode Se não Cara Tá na ponta Da minha Tá na ponta Da língua Essa parada Gente É um cara No Instagram Ele é gigantesco No Instagram Ele é gigante É ele posta Um monte de coisinha Acho que ele tem Um milhão de De seguidores Tipo E ele posta Só parada de educação Voltada pra Cartoon Né Pra Cartoon Exato Voltada pra Cartoon Tem cenário Ah mas eu vou achar Achei desgraçado É Mitch Mitch Louie Deixa eu botar aqui Mitch Louie Exato Você falou agora Até me sentir burro É Esse carinha aqui Se você for no Gumroad dele Eu comprei todos Porque teve Teve um No Natal do ano passado Ele tava vendendo tudo 60% de desconto Sei lá Não lembro Mas olha a quantidade De livros que ele tem Ele fala aqui ó Design de personagem Como criar portfólio Como criar Anatomia Pra personagem Esse daqui é muito bom Porque ele ensina Como anatomia Simplificada Entendeu Então ele ó Eles vai vendo Alguns shapes simples Etc Muito muito bom Eu comprei Tudo que esse cara Vende Porque é ouro Pra cartoon É ouro Então esses três Assim Pra não ficar jogando Um monte de coisa Em vocês Eu diria esses três São Muita coisa Pra estudar Pra sempre É Então seria isso Basicamente É Uma outra dica É Uma coisa que Também da Lê Que eu vou indicar Ela vê um desenho De pessoas que desenham Muito De pegar o Blenkin E o Jim King Sim E dar uma olhada E estudar Exatamente É estudar eles Desenha por cima Pega o desenho Bota no photoshop Desenha por cima Pra tentar entender Sentir a parada Ele conectou Da ponta do pé Até o cabelo Essa porra Como pode Entendeu É Então Essa é a dica Que eu dou Assim Já é uma dica Que dá pra você Ficar Muito tempo Só estudando Essas paradas Sacra Total 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 E novamente Você não precisa estudar No papel Você pode Estudar essas decisões Num 3D Entendeu Faz uns blockautzinhos Vai testando Shapes Etc É E pra quem não sabe Gente A Lê tem um Gumroad Que ela fez Que Que Mostra um pouco Desse processinha Dela Tá A gente vai deixar Na descrição Também Gumroad Tá quanto Lê Tá 25 dólares 25 dólares Ela mostra O processinho Todo dela De blocagem Do rolê Todo De cabeça Vale muito a pena Porque esse processo Que ela pensa Na cabeça Funciona pro corpo Inteiro Basicamente Né Lê É a mesma coisa Pra tudo Tudo é a mesma coisa Exato Quando você estuda Essas linguagens Na cabeça Você pode propagar Pra mão Você pode propagar Pra O corpo Pra tudo Porque é tudo A mesma A mesma Ideia Né Vamos dizer Exato Exato É Ó O pessoal Tá falando Botando o nome dele Boa Bota aí Lê Tá chegando As nossas Nove e meia Não quero Ocupar mais Do seu tempo Que eu sei Que você saiu Do trabalho Você tá Deve estar Morta de cansado Mas Lê Pergunta que não quer calar Quando vai ter um Inside de novo Então Galera Pra quem estiver Interessado no Inside Inside basicamente É o seguinte A gente vai fazer O nosso próprio personagem Nosso próprio design Não tenha medo Eu vou estar lá O tempo inteiro Pra auxiliar Teve gente Lembra Gou Que quando eu falei A gente vai fazer O personagem Pessoal começou a chorar Não, não, não Galera Não sei fazer isso Eu tô aqui A gente vai fazer junto A gente vai descobrir junto E deu tudo certo Então A gente começa Bem no processo Tipo Pronto Como é que eu crio Um personagem Aí a gente começa A fazer as pesquisas A buscar referências Descrições Depois disso A gente vai direto No 3D Não vai pro papel Direto no 3D A gente vai começar A blocar As ideias Dos personagens E como eu falei A gente vai fazer Vários blocos Vai tentar puxar contraste Vai tentar puxar proporções Até chegar no resultado Que a gente acha Que tá bem desenvolvido Nessa parte também A gente fala muito De shapes primárias Secundárias Tem um dia do Insight Cut Só dedicado Pra gente falar de poses E expressões faciais E no final A gente faz o personagem A gente faz o personagem Tem muito exercício Tem muito exercício Eu boto vocês Pra raflar mesmo Fazer um monte de cabeça Proporções diferentes Depois fazer corpo Depois fazer um monte de poses Puxando pra caramba Então tem muito exercício Então tem muito exercício Antes de começar o personagem A gente vai exercitar Vai soltar a mão Fazer um monte de cabecinha Teve gente que fez Tipo 7, 8, 10 cabeças 5 corpos Do monte Mas isso tudo Só pensando em silhueta E daí a gente vai Construir o personagem Da gente Do projeto final E aí a gente vai Como eu falei Da descrição Até o render Então A gente vai fazer tudo No ZBrush Vai pousar no ZBrush Vai fazer uma Na verdade Eu tô falando aqui Mas era bem mais fácil Eu mostrar o que a gente fez No Insight passado Exato Deixa eu abrir aqui Partirei O povo já tá falando Quero, quero Então O Insight passado Esse foi o personagem Que eu fiz Os alunos Cada um fez o seu Tá Eu posso procurar Aqui o Que os alunos fizeram também Mas você pode ver Esse foi o meu design Foi A gente criou a história Procurou referência Etc O shapes E daí a gente bota ele Numa pose E a gente fez Uma página Com Eu fiz quatro expressões Mas eu acho que teve gente Que fez mais até Um monte de expressões Pra gente estudar Aquilo que eu falei Pra vocês de contração Expansão Das expressões faciais Aqui tá o modelo Ele de base Que a gente modelou no ZBrush E aqui tá o produto final Então no final Nas últimas aulas eu vou mostrar Pra vocês bem do comecinho Assim como o normal set Eu acho que eu acho que a Anne Qual que é o sobrenome dela Catuce Catuce Eu acho que é Assim Deixa eu ver aqui Eu vou botar meu nome Que pode ser que apareça Às vezes a galera Dá um tag em mim Anne Calamussi Anne Calamussi Mussi 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 A Anne é fantástica Eu aprendi muito com ela também Porque ela é muito boa Em 2D Inclusive também Ela fez esse personagem aqui No curso Então a gente fez Todo o processo Essa é uma personagem Baseada num personagem Existente Né Do The Witcher Então essa também É uma opção Você pode escolher Um personagem De algum filme existente Que você vai traduzir Em Cartoon Então essa foi a ideia dela Ela escolheu isso E daí a gente fez aqui Posear Ela não postou As expressões sociais Mas Todo mundo fez tudo É Tô tentando pensar É porque eu tenho Uma memória muito Rindente Eu também Eu tenho uma memória Da Dori É Pois é Minha memória Mas enfim O Gu pode Se você quiser Você põe lá O trabalho da galera Pra quem tiver interesse Ver O que a galera fez O pessoal já tá Já tá perguntando Quando vai ser Então Esse insight Sendo bem claro É um insight Mais visdével Então a gente Vai fazer concept Não vai fazer Tipo topologia Pra produção Não A gente vai pensar Como artista A parte técnica A gente não vai ver Que é a parte mais fácil De se aprender Então se você Aprende a parte artística Você procura Um curso de topologia Você assiste Uma hora de vídeo Você sabe fazer topologia Entendeu Exato Então o mais importante É o que? A arte Então essa é a parte Que a gente vai oferecer A parte técnica Vocês procuram Como é que faz o V Assiste o vídeo E o V Assiste Pronto Você sabe fazer o V Entendeu Então Por isso que a gente vai Na parte bem artística Porque é pra desenvolver O olhar E Porque o técnico Vem bem mais fácil O olhar Ele dói Pra desenvolver A gente sabe Dói 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 pra caramba Mas por enquanto Não tem data Né Lé Por enquanto Não tem data Teoricamente Vai ser esse ano Né Gu Vai Vai ser esse ano Vai ser esse ano Eu espero Que seja No próximo mês Olha aí Olha aí Eu tô terminando Algumas coisas Aqui na Disney Daí eu vou Se tudo der certo Eu vou ter um tempo Mais livre E aí a gente vai Fazer o ensaio Mas deve ser Agosto, setembro Mais tarde Tá galera Então vai se preparando Prepara o coração Que Eu tô muito empolgada Porque desde o ensaio Do ano passado Pra agora Eu já aprendi Um monte de outras coisas Então daí Eu já vou adicionar Um monte de coisa massa Também pra gente Esse vai ser online Gente Vai ser online Vai ser online Vai ser online Eu não vou progar nenhum Tô trancado Da minha cara O 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 É uma técnica Que funciona Muito bem Pra mim Como eu falei Eu não gosto De desenhar Eu acho que O meu cérebro Funciona melhor Em 3D Então a gente Vai fazer direto No 3D Eu constro Guarde o din-din-din-da-merenda Guarde o din-din-da-merenda Galera Porque esse curso aí Vai valer a pena Quem fez Quem fez Fez O último Foi muito bom O último foi muito massa Foi muito foda Galera mandou muito bem também E os programas Vai ser o ZBrush Então O básico de ZBrush Pra poder sobreviver No curso Tem que saber E o Marman 7 Eu vou ensinar do zero Então não precisa Sofrer O Marman 7 A gente vai usar As funções básicas dele Que é pra ter a luz E shader Então Não precisa saber O Marman 7 A única que você precisa É Ter uma noção básica De Uma anatomia Vamos dizer Bem básica E Ter um Um fundamento básico De ZBrush Tá Seria isso Eu acho E vim com o coração aberto Porque vai doer Né Gu Lembra É não Pronto pra chorar A noite Então eu vou forçar Vocês a sair Da zona de conforto Vai ser A gente vai sair Todo mundo junto Inclusive eu Porque dói Entendeu É Pra gente sair Da zona de conforto Abrir a cabeça Pra expandir Entendeu Então Pra ir além Se prepara Ah meu Deus É Ó Gente Tá Todo mundo Perguntando Um monte de informação A gente ainda não tem Quando eu tiver Vocês vão ficar sabendo Quando tiver Dá um Como é Subscribe aí No insta No insta Da Revo Sei lá Manda um e-mail Pra Gabi Logo Quando tiver Vocês vão ficar sabendo Pode ficar Pode ficar tranquilo A Revo vai Fazer alguma coisa Pra ninguém perder Tá Exato Exato Olê Eu não quero tomar mais seu tempo Queria te agradecer Sabe que eu te amo Obrigado por estar aqui com a gente Queria agradecer você Pela conversa Por mostrar os rolês Por estar aqui na disponibilidade De tirar a dúvida da galera Por estar mostrando as suas cenas Aí Obrigado por estar sempre com a gente Sabe que te devo Os dois sim Já se precisar Eu já dou Logo os dois O pessoal Ele falou em vender um Pra Vender um pra pagar o curso da lei Eu falei Não Os meus dois já são da lei Se ela precisar Já tá Já tá Já tá na função Dela Quando ela falar Eu já tô fornecendo ali É E É O que eu ia dizer Eu Eu Vocês sabem Eu não faço curso com ninguém Sem ser a Revo Porque É A Revo é família A Revo é amor Vé Então Eu faço com eles Por causa disso Porque eles disser Vai se joga Eu digo Vamos Jogo Entendeu Ó A Elisa Já chegou ali E falou Bora Já vai querer fazer A Elisa vai fazer De novo A Elisa fez o curso A Elisa Professora Não era pra estar fazendo o curso Mas foi muito massa Porque Ela fez um projeto Muito animal No curso A Elisa é monstra, né É A Elisa é outro nível Não é mamãe Quer fazer curso Verdade Vai fazer com a Elisa Faz com ela Estuda com a Elisa Por favor Estuda com a Elisa E ela tem um jeitinho Tão bonitinho De falar Tão calma Tão calma Esse é igual É bem diferente O Iconic Ele era um curso Do Scoop É um curso relativamente iniciante Para intermediário A gente usa um concept De outra pessoa E a gente está tentando Só traduzir aquele concept No Inside A gente vai fazer Tudo da gente A história Personagem E lógico Eu vou mostrar As ferramentas Em relação Como eu falei Como puxar a expressão facial Do corpo Como fazer poses Etc Então Eu diria assim Que se você fez o Scoop Você está em um ótimo lugar Para fazer o Insight Porque o Insight Seria level up Seria próximo nível Entendeu Sim Com certeza É Olha Tem gente falando Que está fazendo Scoop Compra da vida Ah que bom Tem como comprar o Scoop Ainda, galera? Não Agora mais não É Quem fez Eu estou vendo Se eu posso colocar No Gumroad Mas eu ainda estou resolvendo Então Provavelmente lá Para o fim do ano Eu vou conseguir Resolver isso Mas agora Não tem ainda mais Para vender Só o Pirata Se quiser baixar Tem Tem na internet Letícia Estou desculpa Porque é verdade Alguém Piratinha O meu curso Está nem verdade O nosso também Mas Mas se você ama Mas gente Você vai comprar E vai valorizar O nosso trabalho Ajudar o professor Valorizar o trabalho E espera Se você está Com fogo No coisa Você baixa O Pirata Depois você conta Também Para ajudar A Elisa falou Que o dela também O dela Costou do mundo Que ela está lá Nesse internet Está tudo Está tudo Como é que eu vou pagar Todos meus cachorros Exato Gente Tem que compartilhar Um dinheirinho Para nós Para nós pagar Os boletos Nela Mas era isso João Vitor Em algum lugar Que o João Vitor falou Manda oi Eu sou aluno Da Mari Simões Beijo grande João Vitor A Mari Estudou comigo A gente é aluna Junta Lá em Recife Muitos anos Atrás E ela é professora Lá em Recife Ainda E Pessoa maravilhosa Eu pago Todo o custo Que a Elisa faz Eu glória Está vendo Pessoas como Na Gláucia Dá gosto Paga Olha O Fernando Perguntou ali Como saber Que está no nível Para fazer o inside Então Você se sente Confortável No ZBrush E você sente Que você tem Uma noção básica De anatomia Eu diria Que você está bem Entendeu O que eu não quero É que você Comecei a usar O ZBrush Semana passada Você vai sofrer No custo Porque a gente Não vai ter tempo Para ver o basicão Entendeu Então você vai Estar dando tiro no pé Porque você vai pagar Um custo caro Para sofrer Talvez você esteja Tanto sofrendo Na parte técnica Do software Do lápis Que você está usando Que você não vai Conseguir absorver A parte artística Então se você tem Um nível Relativamente Bônus E se sente bem Fazendo coisas Gerais Eu diria Que você não vai Sofrer na parte técnica Você só vai Sofrer na parte artística Entendeu Para quem quer Ser inicializado No 3D Aqui Ok Tem um curso Do nosso mestre Ivan Curso de Introdução ao Blender Aqui Que daí você vai Se você não sabe Nada de 3D Olha Ali é aluna Do curso do Ivan Eu sou aluna do Ivan Ivan é Deus Ivan é vida Então Eu estou De bagazinho Fazendo o curso dele Do Blender 180 horas de curso É costume muito completo E O cara que está usando O Blender Há Quantos anos Ivan Uns 20 anos já De Blender Sei lá Sei lá É muito tempo Uns 10 vai Uns 10 ele tem Então assim Muito Muito Assim Fodão Se você quer começar A estudar Blender Eu diria Vai Vai nesse Se você quiser estudar ZBrush É Acho que Tem curso ZBrush Tem Não a gente não Tem o da seu Só o seu Sim O Inside É só o Inside Não Vai querer estudar ZBrush Você já sabe o nome né Rafa Sousa Rafa Sousa Não tem nem como Tem nem como É Quer estudar ZBrush E anatomia Pra poder Saber simplificar Anatomia É Rafa Sousa Rafa Sousa é vida E amor também Então Pessoal falando Que o Ivan Fundou o Blender É o Ivan Devia ter Algum lugar ali Tem lugar ali dentro Tipo Arroba Ivan Não é possível É o Enzo falou Que aqui O Ivan É o papo de Blender Ele é Gente a gente tá roubando Aqui o O canal do Ivan A gente tá roubando Anatomia Tudo que você quer Na sua vida Na verdade Vai pro Rafa Vai pro Rafa Sousa Que lá você ganha É 10 vidas Só pra você terminar Os cursos Tudo que tem Naquela desgraça É 10 vidas É 10 vidas De tanta hora Que tem naquela escola Só de curso de birth Acho que em 10 vidas Você não termina Tudo aquilo não Eu tenho Eu pago todo mês Porque por mês Você paga um valor Muito baixo E toda vez Que eu quero dar Uma relembrada Eita Peraí Como a anatomia Realista de braços Eu vou lá Assisto os videozinhos Dou uma refrescada Na memória Volto E começo a simplificar Meio shapes Entendeu Então é isso Tem alguma pergunta Final aí Ó Deixa eu ver Ó A Mari disse Que tá estudando Os e-brush Pra ficar bala Pro seu curso Pro seu insight Sim Bora minha velha O pessoal tá falando Que Revol Blender Revol fundeu o Blender 170 horas Ivan Deus O mestre Ivan Exato O melhor curso do Bu Melhor curso de todos Acho que não tem não A galera só tá Falando que Que o Rafa é bom Que o Ivan é bom E que tá todo mundo Empolgado pra fazer seu insight Eu diria Se você quer Um software de 3D Pra modelagem Poligonal Vai no curso Do Ivan Se você quer estudar Z-brush E shapes Etc Vai pro curso Do Rafa Se você quer tirar onda Vem pro meu curso O pessoal já tá pedindo Pra fazer um pre-inside Já abriu As vagas agora Não gente Não dá não Só com suborno Tem que fazer um pique De mil reais Pra Letícia Não Que isso Que isso Que isso Né Lê É A Elisa falou Que ia tirar onda Então A Elisa já fez A Elisa já tira onda Muito o ócio Do meu curso O pessoal já tá pedindo PIX Diga o PIX Agora Ai meu Deus Mas tem que ser em dólar Hein galera É Tem que ser em dólar Mil dólares Mil dólares Ai gente Zoeira Gente É isso Ó mas foi ótimo ver vocês É Como eu falei Se você sente que não tá No nível do curso ainda Dá uma pesquisada No curso do Ivan Do Rafa A Elisa Também tem um curso Muito massa Dá uma pesquisada geral Nos cursos da Revo De desenho também Como eu falei Não é só 3D Porque a maioria dos cursos 3D É como eu traduzo isso pra isso Mas você quer pensar além Você quer pensar como designer Você tem que ir na fonte E a fonte vem do 2D Entendeu Então A maioria dos cursos 2D Eles ensinam muito mais Você pensar como designer Do que os cursos 3D Então procura A Revo Tem uns cursos massa De 2D também Inclusive Eu até Exato O curso do Rai É Muito legal De design Eu assisti alguns vídeos Que o Gu Me passou Muito Fantástico Então Tudo isso É uma história Vale a pena É isso Não é? Acho que é isso Beijo Beijo para todos Obrigada a todos por vir E espero que tenha sido interessante Toda essa conversa que a gente fez Toda essa lezeira E A gente tem que lembrar Que nessa vida A vida bandida Então A gente tem que trazer leveza Para as coisas Exato Vim com coração aberto Com leveza Porque Artista A gente é criança Para o resto da vida Então a gente tem que Embraçar mesmo Abraçar Criança da gente Interna E Lembrar que a gente está fazendo boneco A gente não está fazendo cirurgia de coração Entendeu? É uma boa O cara vai fazer Esculpe no ZBrush Não Não entra Esse boneco vai morrer em duas horas Não Então a gente pode se divertir Suando assim Beleza Mas tá bom Vou parar de falar Beijo Agora eu estou imaginando alguém Esculpindo Tremendo assim Ele vai morrer Em cinco minutos Por favor Você vai esculpindo Você vai com carinho Vai conversando Com teu personagem Entendeu? É tipo um amigo imaginário Tipo um amigo imaginário Amigo imaginário Você dá um nome para ele Jonathan Oi Jonathan Então vamos Vamos se transformar Hoje Jonathan Vamos Aí começa a esculpir Exatamente É isso gente Ok É vocês que a gente já está alesada aqui Falando bobeira É a gente bebeu o que? Eu não bebi nada O que você bebeu? Nada Eu tomei uma cervejinha Ai meu Deus Eu não bebo Eu sou Sua vida não entra não Nada É de Deus Eu sou de Deus É isso Deixa eu parar a transmissão aqui Tá Beijo Beijo gente Beijo gente Beijo 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 Obrigado.